Já são 37 anos em cima do skate. Tonel é um dos precursores do esporte aqui no estado e foi convidado a testar a nova pista da Orla do Guaíba. Cara, é uma honra estar aqui. Uma honra, sinceramente, para ser bem sincero para ti, assim, ó, estar aqui, cara, e olhar para o meu passado desde 1984, quando comecei, quando foi eu, mais Luizaldo Pereira e Eduardo Pilger, lá em Novo Hamburgo, nós três, no fundo da minha casa, fizemos uma rampinha, como quem não quer nada, e assim começou. Ele foi um dos mais de 100 skatistas que participaram do rolê técnico. Um encontro de gerações, como, por exemplo, entre Tonel e Luca. Ele começou a brincar com o skate ainda bebê, mas hoje, aos 13 anos, pratica o esporte todos os dias, há pelo menos um ano e meio. É muito irado poder estar aqui com grandes nomes aqui, que são meus ídolos, muito bom, ainda mais nessa pista. Quem pode vir aqui vai guardar esse momento para sempre, andar em uma das pistas que é considerada a maior aqui da América Latina. Ao final da sessão, todo mundo vai poder dar um retorno, com as suas impressões do que acharam do espaço. Um local que levou anos para ficar pronto, mas com certeza será eternizado. Uma grande realização a construção dessa pista. Na verdade, isso é uma demanda de mais de 10 anos, né? Não só da Federação Gaúcha de Skate, como do skate porto-alegrense também, onde a gente, em primeiro lugar, havia reivindicado uma construção de uma pista no Marinho, que na época acabou não evoluindo, né? E, posteriormente, daí, com o trecho 3 da Orla, depois de muita conversa com a administração daquela época, foi... resolveram inserir o skate no trecho 3 da Orla, que seria o trecho dedicado ao esporte, né? A pista foi dividida. Tem área do bowl, que seria como uma espécie de piscina, slalom para as manobras de curvas, simulando ondas. E o espaço do street, que recria as ruas de Porto Alegre, com pontos clássicos, que se tornaram referência na modalidade. A inauguração definitiva está prevista para o final do mês que vem. A prefeitura está trabalhando com o 23 de outubro, que seria a data para abrir geral a pista, para todo mundo poder participar. Antes disso, a gente está realizando, a gente realizou na semana passada, né? Sessões de teste, justamente para identificar alguns ajustes que podem necessitar a pista. A pista está muito irada, muito legal. Está gringa, gringa mesmo. E, com certeza, vai botar a Porto Alegre em um dos polos de skate. Aliás, esse paraíso aqui hoje, glórias a Deus de eu estar vivo para poder agradecer a todos os envolvidos nisso aqui, desde a pessoa que criou o papel até se tornar isso, né? Enquanto a pista não é aberta, algumas homenagens são prestadas, como esta feita pelo André ao irmão dele. Foi uma maneira que eu consegui trazer ele, porque ele sempre foi uma referência para mim, inclusive ele que me trouxe para o skate, e era uma coisa que ele queria muito. Ele morava na Califórnia e queria vir aqui para andar comigo e com todo mundo, obviamente. E hoje eu estou conseguindo fazer isso aqui de uma maneira que seja uma homenagem, né?